Música Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele soa E gentil pra viajar No seu raio de sol de mãe Let's go, let's go But this way, yeah, I have a berry to go that way Then let's go play and go And let's go And let's go Hold on to the horses, my love Rode balas 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 Rode balas